Música Olá, boa tarde pra você. O prefeito eleito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida do PT, vai receber hoje das mãos do atual prefeito Eduardo Cury do PSDB um relatório sobre a situação atual da prefeitura. No documento, informações sobre programas, arrecadação, contratos em andamento e as providências administrativas necessárias para os próximos 90 dias de 2013. O encontro acontece desde cedo no Paço Municipal. Após 16 anos governada pelo PSDB, São José dos Campos terá frente à administração do PT. Um decreto do prefeito Eduardo Cury oficializou as diretrizes para o processo de transição e definiu normas sobre a formação e funcionamento da equipe responsável pelo procedimento. A equipe de Carlinhos Almeida para coordenar a transição de governo será composta pelo vereador Wagner Valieiro, o vice Itamar Cópio e dois assessores do PT. E o repórter Márcio Corrêa está no Paço Municipal acompanhando a solenidade. Vou conversar com ele agora ao vivo. Boa tarde, Márcio. Quais são as informações? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade 1ª edição. Pois é, olha, 19 secretarias elaboraram esse documento que traz informações importantes sobre todas as secretarias, incluindo a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e também a Urban, a Urbanizadora Municipal. São três volumes, esse documento está dividido em três volumes, com informações consideradas estratégicas para o processo de transição. Como a gente viu aí, você mesmo disse, são informações sobre contratos em andamento, convênios e também a situação financeira do município de São José dos Campos. A equipe de transição já foi definida pelo prefeito eleito Carlinhos Almeida. É composta por Itamar Cópio, que é o vice-prefeito da chapa vitoriosa no último dia 7 de outubro. Célio Chaves, que é assessor parlamentar do Carlinhos de Almeida. Wagner Balheiro, vereador reeleito pelo PT também no último dia 7 de outubro. E Paulo Rogério de Toledo, que é um servidor público municipal. A prioridade dos trabalhos dessa equipe de transição são os convênios que vencem ainda este ano. Eles deverão, inclusive, ser renovados pelo prefeito Eduardo Cury por um período provisório para que, então, uma vez já no cargo aqui em São José dos Campos, Carlinhos de Almeida possa decidir, a partir de janeiro de 2013, se esses contratos, se esses convênios deverão ser mantidos ou não. O decreto determina regras para essa transição e uma das principais regras diz respeito justamente a dados sigilosos. E somente essas quatro pessoas da equipe, nomeada por Carlinhos de Almeida, vão ter acesso a esses dados. Carlinhos de Almeida também disse que a equipe dele não vai se mudar aqui para o passo municipal. O trabalho vai ser feito longe aqui da prefeitura, mas reuniões, se forem necessárias, serão feitas aqui, sim, com a atual administração. E Carlinhos de Almeida também disse, revelou aqui a todos nós da imprensa, que já está trabalhando na elaboração da sua equipe de governo. Inclusive, alguns secretários já foram definidos. Mas o prefeito eleito prefere fazer ainda um pouco de suspense e disse que somente no final deste mês de novembro é que os nomes deverão ser anunciados. Voltamos com você aí no estúdio, Mônica. Obrigada, Márcio. Uma boa tarde para você. E a polícia em Campos do Jordão apreendeu nesta madrugada, no bairro Alto da Boa Vista, 13 quilos de cocaína, 6 quilos de maconha e quase 400 frascos de lança-perfume. O entorpecente estava enterrado em um terreno. Os policiais chegaram até o local por meio de denúncia anônima e aguardaram a chegada dos criminosos. Dois homens com idades de 20, 13 e 20 anos foram presos em flagrante. Foram apreendidas também uma arma calibre .32 e 5 munições. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia da cidade. E a polícia continua a procura pelo empresário de Taubaté, acusado de tentar matar a ex-mulher na frente dos filhos da vítima. A delegacia da mulher de Taubaté investiga o crime que aconteceu no último dia 3 de novembro em uma casa que fica nessa rua no bairro Cidade de Deus. Uma mulher e os dois filhos se preparavam para dormir quando foram surpreendidos pelo marido dela, Ricardo Alexandre Alves, de 37 anos. Ele entrou sem que ela percebesse, encostou uma faca no pescoço, a levou para o quintal, desferiu a primeira facada, a violentou sexualmente, a filha viu, foi chamar os avós que vieram em socorro da vítima, houve uma luta, outras facadas foram desferidas na vítima, o pai dela tentou defendê-la, também foi ferido com as facadas e ele acabou se evadindo do local. O pai da vítima, um idoso de 78 anos, passa bem. Com medo, a mulher e a família deixaram a cidade e estão sob proteção. Ricardo Alexandre já tinha passagem pela polícia e está foragido. O suspeito será indiciado por dupla tentativa de homicídio e estupro. Dias antes do crime, a vítima de 29 anos denunciou o marido aqui na delegacia da mulher de Taubaté. Ela contou à polícia que o relacionamento de 10 anos sempre foi marcado pela violência. Ele sempre a ameaçou, a agrediu fisicamente, ela chegou a separar dele em algumas ocasiões, mas acabou reatando o relacionamento em razão de algumas ameaças que sofria. Ela daí se separou na metade desse ano, foi morar com os pais, mas ele mesmo assim continuava ameaçando para retornar. Ela registrou boletim de ocorrência, foi instaurado inquérito, ela solicitou a medida protetiva, foi encaminhada para o fórum, mas antes da apreciação dessa medida, ele foi e praticou essa tentativa de homicídio com estupro. No próximo bloco tem a previsão do tempo e uma entrevista aqui no estúdio com o chefe da Defesa Civil de São José dos Campos. Não perca, agora meio-dia e 57, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho